Música Filha, acorda filha Tá muito cedo ainda mamãe Tá não filha, tá na hora Você não vai pra casa da sua titia não? Ih, é mesmo mamãe Então levanta filha Deixa eu tirar essa sua máscara Pra você levantar logo Vamos filha, você tem que se arrumar e arrumar sua mala Vamos? Vamos sim mamãe, vamos Enquanto ela for escovar os dentes, vou arrumar essa cama Eu gosto de quarto desarrumado Música Música Agora sim Mãe, já acabei de escovar os meus dentes e já lavei o rosto Você não vai tomar banho não filha? Eu não, já tomei banho pra dormir Ih, tô limpinha mamãe, eu nem me sujei durante a noite Porque eu estava dormindo Ah, essa história é velha né, mas tá bom filha, então tá bom Mas já vamos mamãe Calma filha, você ainda nem tomou café Você não trocou de roupa, você não pode ir de camisola desse jeito Ih, é mesmo, até esqueci que eu ainda estava de camisola Pois é, vamos tocar de roupa que eu tenho que arrumar sua mala Aí sim, você vai tomar café e vai Ainda falta fazer tanta coisa mamãe, eu quero ir logo Ué filha, eu não posso fazer nada A gente tem que fazer essas coisas Você não pode ir sem mala e nem de camisola Então anda logo mamãe, não quero perder mais tempo Tá bom, vou pegar sua roupa Senta aí e me espera Separei esta sainha aqui pra você usar filha Aparece até a sua camisola, toda de bolinha Não é que é mesmo mamãe, é igualzinho É sim, as cores da sainha só estão mais vivas É, mas eu gosto dessas cores Então tá, separei essa sainha Separei também esta blusinha aqui de unicórnio Você gostou dela? Eu amo essa blusa, vai combinar muito bem Então tá bom E vou colocar esse tênis aqui Eu amo esse tênis mamãe, ele é muito confortável Que bom, então vamos trocar de roupa Vamos tirar essa camisola Tchau Tchau Agora nós já podemos ir, né mamãe? Não filha, a mamãe tem que arrumar sua mala Ah, eu sou uma cabeça dura mesmo Esqueci que ainda falta arrumar a mala Não posso ir sem roupa nenhuma Pois é, chega lá, você vai querer tomar banho de piscina E como que você vai fazer? Você não levou nada A tia tia disse que tem roupa minha lá Ah, mas você não sabe que roupa que tá lá Então vamos levar mais algumas Tá bom, mas arruma rapidinho mamãe Pode deixar, vou arrumar rapidinho Separei essa mala aqui pra Olivia levar Agora vamos colocar todas as coisas que ela vai precisar aqui dentro Começando com uma toalha Ela gosta de levar a toalha dela Mesmo na casa da tia dela tendo toalha pra ela Deixa eu dobrar direitinho pra caber aqui na mala Separei esse vestidinho aqui que ele é bem fresquinho Apesar de ter manguinhas Vou colocar aqui na mala Não vou colocar muita coisa aqui, como ela falou Tem roupa dela lá na casa da tia dela Separei esse outro vestidinho aqui também Esse aqui é mais fresquinho, que a manguinha dele é mais curtinha Vamos por aqui Separei um pijaminha Então vou colocar esse shortinho Com essa blusinha aqui Um pijaminha bem fresquinho Estou colocando três calcinhas pra ela usar lá Tomar banho, trocar, né? Por aqui no cantinho Um maior pra ela tomar banho de piscina Olha que maiô lindo São dois flamingos E aqui o corpo do flamingo são esses babadinhos Fica uma graça nela esse maiô Vamos por aqui também Vou colocar também uma saída de praia pra ela usar quando sair da piscina Ficar desfilando de biquíni pelo quintal Acho que na mala vai só isso Deixa eu puxar aqui Deixar aqui no cantinho Agora vou separar uma bolsinha de mão pra ela levar as coisas menores Vou colocar aqui o tablet dela, que ela adora Vou colocar um pente Pra ela pentear o cabelo Um creme dental Vou colocar também uma escova de dente Sempre gosto de colocar nesse estojinho pra não ficar com as cerdas em contato Com as outras coisas Um protetor solar Que é como ela vai tomar banho de piscina Então tem que se proteger Ela é bem branquinha Então queima muito rápido Tem aqui um perfuminho Que ela adora andar cheirosa Um remedinho Porque ela tá resfriada Então às vezes fica o nariz entupido Então ela usa esse remedinho aqui pra desentupir Vou colocar também o óculos dela Um óculos de sol Se ela quiser usar E mais um lacinho pro cabelo Se ela quiser trocar depois Se quiser usar algum lacinho Com aquela roupinha que eu coloquei pra ela E aqui na bolsa vai ser só isso Filha, já arrumei só as coisas Já podemos ir Ai, até que enfim Você demorou pra caramba, mamãe? Demorei nada Arrumei tudo rapidinho Eu sei que tá muito apressada Ah, então vamos logo Eu quero chegar logo na casa da titia Vamos sim Como eu sei que você vai dormir no carro Peguei essa almofadinha pra colocar no seu pescoço Assim você dorme e não vai ficar com o pescoço doendo Quando chegar lá Ainda bem que você pensa em tudo, mamãe Penso mesmo, né? Senão depois eu que fico ouvindo reclamações Prontinho Já tá com o pescocinho protegido Amiguinhos Eu vou passar o final de semana lá na casa da minha titia Vou me divertir muito Vocês gostam de passar o final de semana na casa da tia? Quem aí gosta deixa aqui nos comentários E me conta o que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão lá Eu tenho um monte de amiguinhos lá perto da casa da titia Que brincam comigo A titia deixa eu chamar eles pra tomar banho na piscina comigo E também tem as minhas primas, né? Sempre estão lá Se vocês gostaram do vídeo, deixem bastante like aqui embaixo Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo Tchau Mamãe, você pega as minhas malas? Pego sim, filha Pode deixar Tchau 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 Tchau